Olha que barbada, né? Como é rapidinho no caso do branco, em função de que os processos acabam sendo muito mais pré-fermentativos. Aí chego na estabilização. E aqui, só retomando, o que a gente faz aqui é recolher os cristais de bitartarato de potássio, entre outros sais, inclusive, mas sobretudo bitartarato de potássio. E é importante a gente lembrar que o vinho branco tem um apelo visual muito claro. Normalmente ele é posto naquelas garrafas transparentes, que são terríveis, que oxidam muito rápido, mas a gente torce e trabalha para que ele seja vendido rápido e acaba não se oxidando nesse período, ou não sofremos grandes mudanças por uma conservação. De todo modo, a garrafa transparente, embora seja ruim para o vinho, é muito significativa do quanto o visual importa para um vinho branco, né? E da mesma forma, quanto que os cristais de bitartarato não vão ser legais. Então, sobretudo no vinho branco, a gente tem que ter um bom cuidado com o aspecto visual. Mesma coisa, né? Vai pôr o vinho lá, basicamente, na metade, vai pegar a graduação alcoólica, vai dividir por dois, tirar um e vai dizer, esse vinho vai ficar há tanto tempo, vai descobrir o tempo lá, conveniente. Fez a estabilização a frio, que normalmente acontece junto com a clarificação, pode passar para a próxima etapa, pode ser filtração, centrifugação e o que for. E durante a vida desse vinho, como é para o tinto, quando ele já está estável biologicamente, já fez a alcoólica, se for o caso, já fez a malolática, a gente tem que cuidar com teorias de CO2 adequados. Detalhe, aqui a oxidação importa muito, normalmente a CO2 é um pouquinho maior. E no meu ponto de vista, às vezes, maior um pouquinho demais, porque embora eu precise preservar a cor, o que tem mais aroma, vinho branco ou vinho tinto? Embora o aroma importe muito mais no vinho branco, vinho tinto, pela sua forma de fazer macerano, tem muito mais compostos aromáticos. E o CO2 passa despercebido lá. Embora a gente ponha quantidades que não é para ele ser percebido. Mas o vinho branco pode ser muito sutil. E quanto mais sutil, mais pode ser que essas doses de CO2, que costumam estar ali por 40 miligramas por litro, talvez sejam percebidas. Eu tenho visto muito vinho mais barato, sobretudo, e não que eles aumentam a conservante, porque é barato. Para preservar, efetivamente, aquele vinho que é tão jovem. E como ele acaba tendo pouca estrutura aromática, o CO2 é fragrante. Eu tenho um nariz sensível para o CO2, eu estraguei um vinho uma vez meu com o CO2. Eu nunca esqueci de como ele ficou e eu sinto o CO2 com doses baixas. Consumidor sente? Provavelmente não. O que é o ideal? Tentar uma dose mais baixa possível e adequada. É o que eu estou falando, mas o consumidor talvez não tenha nunca nem pensado. E se pensar agora, talvez não vá sentir. É importante também a gente pensar nisso. Mas talvez racionalmente era melhor baixar um pouquinho e evitar esse aroma desagradável. Que é o aroma bem pungente do CO2. É uma coisa que eu faço questão, quando posso, de que meus alunos sintam. E saímos dando umas tossidas. E aí é uma experiência inesquecível. A vida inteira você vai lembrar o que é CO2. E a clarificação, também no branco, acontece normalmente junto com a estabilização a frio. Mesmo princípio de clarificante, de equilíbrio de cargas, inclusive com questões de absorção, de retenção de algumas partículas. Formar aquela rede que pode fazer descer ali e limpar o vinho. Agora, uma coisa que é verdade. Normalmente, no branco, a gente não vai usar cargas positivas puramente. No tinto, a gente podia usar carga positiva pura, porque tinha o tanino de carga negativa. E aí o tanino era usado ali para fazer a precipitação. No branco, às vezes, não tem. A gente vai se preocupar ali com usar cargas negativas. E muitas vezes tem um excesso de proteína. E quanto mais eu pusesse proteína, clarificante proteico, mais eu turvaria. Mas o que se chama de sobrecolagem. Então, provavelmente, eles nunca são usados os clarificantes proteicos puros. E tem clarificantes mais adequados para o branco. Porque evitam, porque são mais sutis. Por exemplo, a cola de peixe. E também se fala muito da caseína para o vinho branco. E um clarificante bem qualitativo, mineral para o vinho branco. Cílica. O sol de sílica. E PVPP também. PVPP é bem importante para a tirada de partículas oxidadas. É um clarificante bem importante para recuperar vinhos que têm oxidado um pouquinho. Ou seja, os clarificantes fazem diferença e podem fazer alguns milagrinhos. E Bentonite é um clarificante clássico, só que bem intenso. Limpa e limpa bem. Isso aí, talvez, para os vinhos mais estándar, até no tratamento padrão que se seguia ali. Deixa ele bem límpido. E deixa que o aroma varietal fique ali e que os secundários apareçam. Mas eu não sou um grande fã de Bentonite. Acho um clarificante bem extremo. Teria que ser usado, no meu ponto de vista, com um pouquinho mais de cuidado. E carvão. Importante dizer, no tinto, carvão tira até cor. Então, provavelmente ele não é usado nos tintos. Mas, sobretudo, nos vinhos brancos. Ele absorve aromas desagradáveis. Ele tira a oxidação. Carvão é uma coisa maluca. Você pega um vinho tinto, põe carvão, ele fica transparente. E pega um vinho branco, que já era clarinho, e fica transparente também. Inclusive de aroma. Não se distingue muito. Mas esse é um uso temeroso do carvão. A gente espera que ele seja usado em doses racionais. Para efetivamente fazer uma clarificação à mínima necessária. E aí a gente deixa ou decantar, ou facilotação, ou centrifugos. E pode fazer a filtração a vácuo das borras. Quando a gente fizer a filtração. Os princípios são os mesmos que para tinto. Normalmente são filtrações. A necessidade de filtração aqui é maior. E filtrações mais de polimento ainda. Por quê? Questões visuais. E mesmo para proteger de alguma oxidação. Quanto mais você retém corpos que podem se oxidar. Mais você vai ter um vinho mais estável. E mais límpido e clarinho. Como a gente espera que ele seja. Mas a forma de operar. De operacionalizar. É igualzinha para os tintos. As doses de terra. E os regimes de filtração. Que talvez sejam diferentes. E aí filtros de pressão praticamente são usados quase que universalmente. Nos vinhos brancos. E filtro prensa igualzinho. É para os brancos. Mais para borra. Mais para vinho novo. Recém carregado. Filtro de massa quase não se usa mais. Módulo lenticular se usa muito. Muito. Normalmente é assim. Mais grosseiro o filtro de pressão. Ou não. Ou faz direto aqui no módulo. Do módulo. Se for o caso. Membrana. Para fazer as benhas. As filtrações bem apertadas. Bem polidoras. E mesmo esterilizante. E no branco é importante. Porque qualquer distúrbio vai ser percebido. Ainda mais se tiver a engarrafa transparente. E aí. Procede. Passa para o engarrafamento. E da mesma forma os tangenciais podem ser usados em todas as fases. Inclusive para a finalização do vinho branco. Com a lembrança de que ele é caro. Então por isso que a gente não encontra ele muito. Eu até deixaria assim os votos de que a próxima visita que vocês façam em uma vinícola. Vocês olhem os equipamentos e vejam se se adiantou a gente falar essas coisas. E percebam assim quais as opções que as pessoas têm. E que vão ter que ter alguma coisa. E está entrando muito em moda dizer que não filtrou. Por causa dos resíduos de terra. Questões ambientais. Mas olha. A possibilidade de ter um problema com vinho que não tenha sido filtrado é enorme. Tem uma vinícola grande do Brasil que põe lá. Esse vinho não foi filtrado. Sofreu pouca claridade. Gente. Vinho em grande escala. Para se distribuir no Brasil inteiro. Para ter grande estabilidade. A possibilidade eu tenho muito pé atrás de dizer que não foi filtrado. Não foi estabilizado. O que passou por mínimas estabilizações. Mas enfim. Espero qualquer dia desses conversar com alguém da vinícola. Saber se dentro do que for possível. E sentir firmeza na resposta. Porque às vezes é com aquelas respostas. Sim. Dá sim. É. Mas não te explica bem. Aí na prática o que está sendo feito são as coisas normais. E só não estão sendo ditas. Ou mais do que isso. Não estão sendo omitidas. E ditas outras práticas. Filtrar o vácuo para as borras também. A gente não costuma filtrar vinho em filtro a vácuo. Porque não tem a carga pesada de materiais de soltos que façam, que justifiquem passar por um filtro a vácuo. Que é um filtro meio violento que vai puxando por vácuo. Como o nome supõe. As centrífugas foram muito usadas para vinho branco. E acabou, dá um tempo atrás, se evitando porque elas estavam oxidando muitos vinhos brancos. A própria Forrestier tinha uma centrífuga. Usava bastante. E os vinhos estavam amarelando, amarelecendo muito rápido. E aí a descoberta foi que era a centrífuga. Que era da Ufa Laval, inclusive. Quando as centrífugas não estavam tão tops assim como estão hoje. Hoje o que se conversa é que já está tudo resolvido. Que funcionaria bastante. A Xandom trata alguns mostros e vinhos por centrífugação. Fazia um barulho horroroso toda vez que descarregava. Parecia uma sirene, um aviso de escola. E também são usadas em espumantes. Embora movimentem igualzinho o filtro, igualzinho a centrífuga. Pode ser usada principalmente. E aproveitando aqui, tem uns tubos aqui que acho que não são o caso. Mas um trocador de calor é algo parecido. Vai passar em tubos. Esses tubos são duplos. Eles têm aqui por fora. Entre os meus dois dedos. Nós que estão por dentro e por fora. Passa água quente ou gelada, se for aquecer ou aquecer. E no meio passa o vinho. Normalmente encontra a corrente. E assim é feito o ajuste de temperatura. E mesmo a pasteurização é feita em outro equipamento de forma parecida. Posso pasteurizar vinho? Posso. Vinho com açúcar. Poderia. Amarelece um pouco? Talvez, mas tem formas de trabalhar para evitar. E diminuiria a quantidade de sorbato. Que é um conservante específico contra fungos, contra leveduras. E aí não está presente nos vinhos secos. Porque não tem açúcar. Que vai ser degradado. Não tem grande risco. Nos brancos está quase que obrigatoriamente. E aí talvez pudesse ser diminuído pela pasteurização. Mas pasteurizar é uma palavra que tem um aspecto péssimo. Outra coisa, aproveitando que falamos de pasteurização. Muitas vezes a gente escuta aí outra bobagem. Que o vinho... Ah, os vinhos pasteurizados. Assim como sinônimo de iguais. Pasteurização não quer dizer igual. Então pasteurização é diminuição de carga orgânica. E dos micro-organismos patogênicos de um determinado produto. Pasteurizar não é sinônimo de estandardizar. Estandardizar sim é deixá-lo igual. Então sempre tem alguns someriers aí. Que vem, ah, esse vinho pasteurizado. Como se fossem... Que esses vinhos que eu não critico. Que são feitos para vender. E que tem público para isso. E necessidade comercial. E onde tem quem queira fazer e vender. Quem queira fazer e vender. Quem queira comprar. Está tudo certo. Não é rio que eu vou me meter nessa... Nessa... Nessa relação. Mas pasteurizado não tem nada a ver com estandardizado. Pasteurizado é um tratamento a quente. Nada, nada, nada a ver mesmo. E poderia ser usado aqui. Nos vinhos soares. Estados Unidos faz bastante isso. Não é rio que você não tem nada a ver com estandardiz. Não é rio que você não tem nada a ver com estandardiz. Não é rio que você não tem nada a ver com estandardiz. Não é rio que você não tem nada a ver com estandardiz. Obrigado.